Olá, neste vídeo vamos apresentar como cadastrar um produto no emissor de nota fiscal eletrônica disponibilizado gratuitamente pelo Sebrae São Paulo. Para que seja possível o cadastro de um produto, a empresa já deve estar cadastrada, o emissor devidamente instalado e a pessoa que for fazer o cadastro precisa saber os dados do seu produto, quais informações que compõem com maior fidelidade, com a fidelidade necessária, o seu produto, as características do seu produto. Como dica, antes de darmos início ao preenchimento de um cadastro, você pode observar na sua nota fiscal de aquisição os dados que são informados naquele produto, naquela nota fiscal e você pode fazer a comparação daquelas informações com os sites. A dica de um site interessante é essa aqui ó, portalunicociscomex.gov.br. Neste portal, você consegue ter acesso a uma tabela do NCM e basta você pesquisar o produto e ir selecionando o capítulo. Ele vai destrinchando cada sequência, cada possibilidade, cada variável do seu produto, até que você chegue aos oito dígitos. Aqui, o fio dental, olha só, esse é o NCM, a nomenclatura comum do Mercosul para fio dental. Então, esse NCM você pode colocar no seu cadastro, se for fazer um cadastro de venda de fio dental. Catálogo de serviços. É muito legal aqui o site da Fazenda. Eu estou em São Paulo, então eu costumo acessar aqui, tenho mais familiaridade, mas você, sendo de outro estado, acesse também a da sua Secretaria da Fazenda. Lá você também vai ter muitas informações, são as informações relevantes para a emissão da sua nota fiscal e também para o cadastro do produto, que é o que nós vamos trabalhar aqui. O código de barras, o EAN, é um campo que vai ser necessário, o preenchimento. Às vezes o produto pode ter o código de barra, você insere. Às vezes o produto pode não ter o código de barra, então você tem uma outra informação a ser inserida, que é o CENGETIM. Isso aí o seu contador vai te instruir a fazer de forma correta. Ou a Secretaria da Fazenda na pesquisa aqui, no Fale Conosco. Convênios. Convênios também são outras fontes de informações riquíssimas para um cadastro adequado do produto. Neste caso aqui, eu acessei o convênio que trata do CEST, que é o Código Especificador de Substituição Tributária. Também é um código que pode ser inserido no momento do cadastro do produto. E, por fim, o portal de nota fiscal eletrônica. Neste portal, existem várias informações informações da nota fiscal eletrônica, inclusive regras do programa, campos, várias informações. E, para o cadastro do produto, eu achei interessante essa aqui. Você selecione, acessando ao site NFE Fazenda Gov.br, selecione documentos, clique em diversos, você vai ser direcionado para a tabela de código de benefício, tabela de países, tabela de CFOP, tabela de NCM, tabela de municípios. Os municípios que estão aqui são os municípios que o emissor tem. Tabela de código de produto da Agência Nacional de Petróleo, quem trabalha com combustível, já tem conhecimento disso aqui. Aqui estão as informações. Então, dadas essas dicas, vamos voltar lá ao emissor para fazer o cadastro de um produto. Primeiramente, inicia-se a empresa, selecione o CNPJ. O produto vai ficar vinculado à empresa, por isso eu preciso iniciar a empresa e aí sim, acessar os cadastros disponíveis para essa empresa. No meu caso, eu não tenho nenhum produto, então não tenho que fazer pesquisa aqui. Então, eu tenho que incluir um produto. A descrição, ela é livre. É claro que a informação que você vai colocar aqui precisa refletir o produto que você está vendendo, porque essa informação vai aparecer no corpo do Danf. O código é um código livre também. É um código que você identifica dentro da sua empresa, na sua esteira de produção. Você tem um código X, Y, código 3010, 30 porta de papel e assim vai. Ele é numérico. e também você pode inserir ali as palavras que você identificar. Chamamos de alfanumérico esse campo. O EAN. Então, eu fiz uma pesquisa e encontrei esse código para o meu produto. Então, eu já posso informar aqui para deixar mais fácil no momento da minha emissão de nota fiscal. Vai bastar eu incluir o produto e vai muito mais rápido. Esses campos aqui, EXTIP, EXTIP são as exceções da tabela de impostos dos produtos industrializados. Esse aqui eu não vou mexer. Eu não tenho essa informação. Então, eu não preciso inserir. Não coloco nada, tá? Não ponho zero. Não é isso. Deixa em branco. O gênero. Esse gênero é o capítulo onde está, é a posição onde está o NCM do produto. No meu caso, é o 48. Essa informação vocês conseguem ver lá naquele portal do Syscomex que há pouco nós observamos. Tabela SESTE também ligada ao NCM e também a atividade, a relação comercial em si. Unidade comercial. Eu vendo esse produto em caixa. Então, eu coloco aqui o CX. Valor unitário comercial. No meu caso, eu vendo por 15 reais. A unidade tributária. Aqui é como o fisco faz a tributação. Ele entende ali, ele quer por quilo. Então, a unidade que eu tenho que usar é quilo. A quantidade tributária é uma. Cada quilo é um. Uma quantidade. O valor unitário tributário vai ser o 15. ICMS. Eu posso inserir aqui os impostos de acordo com o padrão da minha empresa. A minha empresa é simples nacional. Então, eu deixo aqui regime simplificado. A situação tributária. Existem as várias situações que eu posso selecionar. Tributada com permissão de crédito. Falo qual é a origem do produto. Se ele é estrangeiro ou nacional. E a alíquota aplicável no cálculo de crédito se for o caso. Posso deixar aqui imune. Não tributada. Isso aqui é o reflexo da sua empresa. Como ela é. Como negocia. Qual é a sua característica tributária. Isso aqui vai de empresa para empresa. O contador precisa ser informado. ICMS incluído com sucesso. Código de enquadramento legal do IPI. Meu produto não tenho nesse caso. Então, eu deixo em branco e clico em incluir. Papel toalha incluído com sucesso. Ponto. Está aqui o código e o produto está preparado. É isso, pessoal. Para saber mais informações, acesse o nosso site emissores.sebraesp.com.br lá, você vai obter mais informações sobre o emissor de nota fiscal. Não tem segredo? Tem SEBRAE. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto